Say hi pro primeiro vlog da câmera Hi pro primeiro vlog da câmera Você tá feliz? Demais Ó o cocô Que aqui no centro de W tem dessas coisas Tem cocô na rua, entendeu? É isso, a gente tá indo aonde agora? Urbanity Coffee Ah, a gente vai lá? Eu tinha esquecido de aonde que a gente ia Porque eu sou assim, eu deixo a vida me levar, entendeu? Música Eu lembro bem quando no Brasil chegou a moda das águas aromatizadas Aqui na Irlanda é super bonita E é uma dica que existe pra você economizar Quando você põe algum bar ou algum aqui de tap water Que é a água da torneira É normal e é de graça Então você já economiza na bebida E aqui no Urbanity é super conceitual Por exemplo, agora eu tô compartilhando a mesma cadeira com a menina do lado Se eu der um espirro aqui eu empurro aí Mas é conceito, né amor? Nós gostamos de conceito, é rústico Música Gente, chegou! O prato que eu pedi envolve o Smoked Salmon Que é uma coisa que eu comecei a comer depois que a gente mudou aqui pra Irlanda E aqui tem uns menus especiais, sabe? Uns pratos que são até em alguns dias Então eu pedi esse menu especial porque aniversário tem que ser menu especial, né? Agora vamos ver esse menu Eu não sei bem de que que é feito esse molho verdinho, mas ele é muito bom E o Smoked Salmon não ficou agressivo com ovo cozido igual eu pensei que ia ficar E vale cada centavo O prato que eu pedi é uma torrada com ovos mexidos e vem umas folhas de espinafre aqui no canto E uma coisa que eu aprendi a comer aqui em Irlanda também Que é espinafre com comida quente Eu aprendi a comer no Sprouts que é um outro restaurante que tem aqui e é muito legal também E vamos ver, eu gosto muito de tudo Eu gosto muito de espinafre, gosto muito de torrada, gosto muito de ovos mexidos, vamos ver se é bom Delícia Pego no flagra lá, ó Gente, uma coisa que vocês não sabem que estão sabendo agora é que eu sempre experimento o prato da comida da Maria O prato de comida da Maria E o prato dela tem um negócio que eu amo que chama Post Eggs Eu não sei como que é em português, mas são esses ovos cozidos fora da casca É muito legal, muito gostoso, eu amo Só um detalhe Outra coisa que sempre acontece também É que eu sempre peço um prato que o Sheldon acha que é mais gostoso que o dele Toda vez ele fala que eu pedi melhor que ele Mas é verdade Gelado! Gente, que tanto de gente, mas não é pra gastar o povo em quarto com frio não, né? Acabamos de chegar aqui no local onde vai ser a festa Falta uma hora ainda pros contatos chegarem Mas já estou aqui tomando uma parte E é nesse ambiente que vai ser a festa de um ano do Valeu que eu viajar e os meus 27 anos Olha que bonitinho os balões que a gente comprou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeira festa oficial A gente conseguiu reunir tanta gente assim E de toda preparação Obrigada Obrigada por acompanharem meu trabalho Obrigada por cada like Cada comentário Cada vez que vocês falaram que Maria quer viajar pra alguém Significa muito De verdade Então obrigada por vocês terem sair de casa no frio No sábado à noite Pra vir aqui Me dar os parabéns do meu aniversário Gente eu tenho 27 Eu sou muito adulta Vamos lá Vamos lá Que blogueiro vocês sabem né Tem que pagar as perguntas Será que ele vai ganhar agora? Será que ele vai ganhar agora? Quem vai querer? Me dá uma sincera Amém. Eu nem sei o que tá aparecendo aqui, amiga. É nós, nós estamos lindos. Ai, ai, dia seguinte da festa, vocês podem perceber pela voz. E agora eu tô aqui porque eu quero mostrar pra vocês todos os presentes. Eu acho que eu nunca ganhei tanto presente na minha vida. Esse vídeo é uma forma de agradecer todos os presentes que eu ganhei, além do carinho, das mensagens e tudo. Vamos lá, porque eu ainda não vi, então eu vou abrir aqui com vocês. Esse aqui ainda é os balões de ontem. Eu tô sentada no chão. Vamos lá. Primeiro presente é uma caixa de chocolates da Lindity. Ai, meu Deus, eu tô muito chique. Ó, amor, esse presente que você vai gostar. Vou comer todinho. Não vai, não. Ai, meu Deus, que legal esse aqui. Ai, esse aqui eu lembro quem que deu. Olha, pra aromaterapia, olha que legal. É, pra você passar em alguns pontos estratégicos do corpo, tem que estudar mais sobre isso. E o pão fica cheiroso. Não, amor, que pão, nossa. Não, eu adorei. Ó, tem pra Energy, Focus e Confident. Vou ter que usar todos, no caso, né? Eu tô precisando de todos. Eu queria... Tem um cartão! Dear Maria, vamos ver. Dear Maria. Ai, que lindo. Olha, gente, que bonito. Maria, feliz dia, feliz vida. Nossa, essa seguidora aqui me conhece. É seguidor ou é seguidor? Lucas é seguidor. Ele me conhece, viu? Porque eu falo feliz dia, feliz vida. Ah, meu Deus. Será que é o Lucas que eu tô pensando? Amei. Temos outro cartão. Ai, eu amo ganhar cartão. Ah, comida! Olha só, a capa dele. É a cara. Irish Breakfast. Irish Breakfast, isso mesmo. Tá com olho bom, hein, amor? Ai! Nossa, eu adoro, gente, que letra bonita. Gente, olha que linda a letra. Não sei se eu adoro pra vocês verem. Não sei se você tá focando, meninas. Tudo bom. Tudo bom. Ai, Lhama! Não, esses seguidores... Olha aqui! Os poucos me conhecem muito. Ah, isso daqui... É um cristal que a minha coach me deu. O cristal que eu te falei, amor. Ai, que vontade que eu tava de abrir. Veio do Brasil. Veio do Brasil. Não tem aqui, meninas. Que lindo! Olha, dá pra pendurar mesmo. Ele, olha... Tá focando. Nossa, eu quero muito usar. Nossa, eu tô me sentindo bem. Só de segurar ele. Caraca, adorei. Vou usar. Vou colocar... Tem uma correntinha ali, vou colocar agorinha. Mais um cartão. Gostamos de cartão. Lucy Vidal. Ah, Lucy! Muitos sucessos, sonhos realizados e muitas viagens. Vai viajar, Maria. Que lindo! Nossa, que chique! Olha isso aqui, gente. É de sacudir? Ah, é de sacudir! Olha! Um flamingo! Eu tinha uma calça de flamingo, você lembra? Lembra? Eu lembro demais. Nossa, que lindo! Colocar no meu cenário, adorei. Tudo eu quero colocar no meu cenário. Olha a sacolinha unicórnio. Eu gosto até das sacolas, dos presentes. Eu sou igual menino. E esse aqui é o quê? Butlers. Nossa, amor! Compraram a caixa de chocolate na Butlers. Nossa! Olha que tanto que eu tô chique. Eu tô muito chique. Muito. Muito chique. Nossa! Olha esse cachecol. Que chique, gente. Eu adorei. Eu adorei esse cachecol. Olha que lindo. Super quentinho. E eu reclamo direto no meu stories, que eu só tenho um cachecol. Nossa, esse é maravilhoso. Pega? Nossa, muito bom. Vou usar. Vai usar, né? Eu acho que esse foi a Bruna que me deu. Eu lembro dela me dar na sua sacolinha. Mais Butlers, amor? Gente do céu, eu tô muito chique! Nossa! Ah, esse aqui. Eu tava doida pra saber o que é esse aqui. Vou abrir. Tá escrito First Class. Já gostei. Eu não entendi o que é que é. Que chique! É um diffuser! Nossa, mas esse diffuser é do chique? Não é do simples, não. Porque o do baratinho eu já comprei várias vezes. Um pouco de dificuldade. Ó, os palitinhos do diffusor. Caraca! Olha esse diffusor! Que lindo! Vem até com coração. Gente, esse povo tá muito sofisticado. Eu amei! Vou colocar na decoração da minha casa. Adorei. Obrigada. Maquiagem, eu acho. Ai, que chique! É... Máscara de cílios, ó. Vamos ver? Eu já quero ver. Ultravolume. Olha aqui. Nossa, arrazei, amor. Ganhei máscara de cílios. Eu nem gosto, né? Esse aqui. Ai, blush! Nossa, o meu blush tava acabando. Olha que lindo! Chique! Ai, eu adoro essa... Olha aqui. Eu tava no aniversário com essa sombra. Uma parecida que eu tenho. Olha que lindo! Shade of Shimer. Adorei! Obrigada pelas maquiagens. Adorei. Pessoal, tá só acertando. Ai, que linda. Aquarela, ó. As cores do Maria que vai viajar. Vamos ver. Ai, é uma bomba! De banheira! Mentira! Da Lush! Oh, esse povo me conhece demais da conta. É uma bomba de banheira da Lush. Gente, tô chocada. Ai, vou preparar um banho de banheira. Eu me sinto tão metida falando banheira porque no Brasil não é comum. Aqui é normal. Quase toda casa tem. Mas no Brasil não, né? Se você tem banheiro na sua casa, é riquíssimo. Não acredito que eu ganhei isso aqui! Nossa! Que presente da hora! Olha! Travel mug. E vem com adesivos. Aí você marca na caneca onde você já viajou. Olha! Olha! Olha aqui! Aí vem, ó, o adesivo com as bandeiras dos países pra você colar na caneca, meu Deus! Ai, amor, viu? Não é só você que tem uma caneca. Olha a minha caneca! Dá pra fazer uns cafés aí. Olha a minha caneca! Ah, meu Deus do céu! Nossa, eu tô muito feliz! Não tem nome! Será quem que me deu? Nossa, eu vou postar no stories e perguntar quem me deu. Ai, que presente maravilhoso! É muito estranho as pessoas me conhecerem, né? Nossa, que caixinha divertida! Olha, de velancia! Você é um em um melão! Adorei! E o que que... Ah, amor, olha o que que o povo me deu! Nossa! Será que eles me conhecem? Eu sou apaixonada! Olha essas cores! Vou usar lá em Tenerife! Olha! Ai, obrigada! Gente, eu tô chocada com como as pessoas me conhecem. É... Ai, nossa! Que trem grande! Será o que que é? Uma bombinha de 50! Não! Não, olha aqui! É da The Body Shop! Você não entendeu, não? Você não sabe o que é a bombinha de 50, não? Não! É aquela que você... Põe um pedacinho no vídeo e o pessoal sabe o que que é. Tá! É bomba de banheira! Três bombas de banheira que tem aqui dentro! Viu? É uma bomba! É! Da Body Shop, gente! Esse povo é chique, né? Ai, um quadrinho! Eu acho que foi a Tati que me deu esse quadrinho! Chocada! Eu vou pendurar! Olha! Ai! Esse foi um presente! Eu acho que eu nunca ganhei tanto presente na minha vida! Eu tenho certeza! Num aniversário só, né? Uhum! Ai! Adorei! E essa câmera que tá filmando foi presente também do Sheldon LED! Né, amor? Ai, gente! Faça um aniversário! Olha os balões! Acho que eu vou gravar um vídeo gravando isso aqui, ó! É... Ingerindo gás hélio e mudando a voz! O que que vocês acham? Deixem aí nos comentários! O tema do vídeo que vocês querem que eu faça com gás hélio! Tá? Tchau!